Salve aí rapaz, aqui quem fala é o Bullet Baronex, tá ligado? E nesses dias, velho, puta que pariu, esses dias pra dizer mais exato, ontem Puta que pariu, o Guto da cronosfera, velho, foi o causador da discórdia, maluco Puta que pariu, eu não esperava, tá ligado? Eu assisti o vídeo dele falando dos personagens mais odiados dos animes E o Boruto tava lá, né? Ó, tipo... Normal, o Boruto tava lá assistir e eu achei ok, tá ligado? Eu achei ok, assisti de boa e não vi nada demais Mas puta que pariu, a fanbase de Boruto não gostou não, maluco Os cara ficou puto, mano Porra, subiu, porra, o Twitter tava falando disso, velho Eu entrei no Twitter, a galera tava falando lá sobre essa questão Da bola que o Guto levantou do Boruto ser odiado, tá ligado? E tipo assim, velho, de certa forma, é uma realidade, velho O Boruto é meio que odiado sim Queira você ou não, você fã de Boruto aí Como eu também Eu gosto do personagem, eu acho o personagem da hora Se o personagem é ok Mas que ele foi odiado Não tem sombra de dúvida, velho Até eu mesmo, meio que já odiei o Boruto lá no começo, tá ligado? Porque tipo assim, é do personagem, tá ligado? A galera tem que entender que é do personagem Ele não é igual o Naruto Tipo, a galera gosta de uma história de superação Por isso que gostava do Naruto Porque ele era fodido Ele tava em busca de uma vida melhor dele Tá ligado? O Boruto é diferente O Boruto tem tudo Ele tem uma marra de playboyzinho Coisa e tal, tá ligado? Um moleque mimado Só que conforme o tempo passa no anime Ele tá perdendo as coisas No mangá também Ele era um moleque mimado E ele tá perdendo as coisas Aos poucos Ele tá amadurecendo com isso E provavelmente ele vai ter um futuro dark Tá ligado? O contraste tá todo aí Pra mostrar Você vê no início do anime Pra mostrar que ele é um moleque mimado Que quer as coisas fáceis E de repente as coisas estão ficando difíceis pra ele Essa é a proposta do personagem, tá ligado? Agora o personagem é odiado justamente pelo começo Que é a fase meio de playboy mimado dele Tá ligado? Tipo, o anime foi feito assim É pra ser assim Tá ligado? Tipo, no começo eu achava que a galera meio que tinha errado no Boruto Tá ligado? No começo, logo quando o anime saiu Que ficou mostrando Aquelas mimação dele, coisa e tal Aquela pala dele de playboyzinho, coisa e tal Eu achava que o anime tava errando Mas hoje eu vejo que não tava Tá ligado? Porque essa é a proposta Um carinha que tem tudo Que vai perder tudo E depois vai ter que se reerguer E ele tá no processo Agora, no exato momento De tá perdendo as coisas A gente viu ali Tanto que no anime E no mangá também Eu não vi se no mangá tem essas páginas Que começa com flashback Do Boruto já meio Mais maduro Mais velho E você vê ali Que ele tá todo fodido Ele tá com, tipo A vila destruída Ele tá ali com o Kawaki Que é o amigo O melhor amigo dele atualmente Contra ele Lutando contra ele Tá ligado? Provavelmente o Kawaki que destruiu a vila Alguma coisa assim Pra mostrar justamente o contraste A gente teve o contraste Do início do episódio De ele fudido Pra depois mostrar O comecinho da história dele Ele um playboyzinho com tudo Pra depois mostrar ele fudido De novo Tá ligado? A galera tem que entender isso Você tem que assistir E interpretar Porra Quase que não sei a palavra Tá ligado? Então é isso Mas que deu errado Principalmente no filme Do Boruto Que passou uma impressão Muito ruim dele Eu não tenho como negar Começou com o pé esquerdo E justamente por começar Por pé esquerdo Mostrar, tipo Isso do personagem Ló de cara É que a galera Não gosta dele Tá ligado? A galera ainda tá Com aquele estigma De ele ser aquele Moleque chato do caralho Que ainda é um pouco Se você assistir Até o Boruto de hoje Ele ainda é assim Ele ainda é meio chatinho Tá ligado? Você percebe que ele tem Uma mancada Meio chata Tá ligado? Mas é do personagem E ele vai mudar Tá ligado? Mas Fazer o que, velho? Foi assim que aconteceu, velho E a galera odia Quer dizer, odia Essa palavra existe? É, mas que odia Odeia O personagem por causa disso mesmo E não tem jeito, velho Tem galera que sempre vai odiar Tá ligado? Sempre vai odiar Eu Eu já gosto do personagem Não é meu personagem preferido Até o momento Eu acho que ele tem Bastante potencial Pra virar meu personagem preferido Porque Com tudo que vai rolar com ele Acho que ele vai ficar Muito foda Mas Ainda não é o momento E eles estão demorando De fazer esse momento Eu sinto isso É que eles estão segurando Muito o Boruto ainda Tá ligado? Eles estão Meio que atrasando O lado do personagem ainda Ele já poderia ser Um personagem fodão Poderia Só que eles estão segurando Ainda a barra Tá ligado? Para depois fazer Essa mudança Eu acho que eles vão fazer Essa mudança Meio que brusca Eu acho que até Num time skip Talvez Quando tem um time skip Que vê o Boruto mais velho Já tem essa diferença Brusca De personalidade Tá ligado? E Eu acho que A partir daí Que o personagem vai Se tornar realmente O cara fodão Porque ainda ele é um moleque Porra A gente assiste Mas o Naruto Era a mesma coisa A diferença é que o Naruto Era um cara fodido A gente estava tentando melhorar Só que o Naruto Tinha uma personalidade Também meio chatinha Se você for parar Para pensar E para olhar Tá ligado? Mas O lance dele ser odiado É realidade A realidade Grande parte do público Não gosta do personagem Muita gente Assiste Boruto Por ter assistido O Naruto Também Muita gente Tem um preconceito De assistir Boruto Também Assistir o Naruto Mas não Não quer iniciar No Boruto Porque acha que o Boruto É chato Coisa e tal Não sei o que Na minha opinião Tá perdendo Se você gosta Do universo de Naruto Como um todo Se você não assiste Boruto Você tá perdendo Porque é uma continuação Da história Querendo ou não Apesar de você Não gostar do protagonista O protagonista É bom sim Conforme o tempo passa O protagonista Vai evoluindo E melhorando Você vê a evolução Nitidamente Então tipo assim Se você odeia O problema é teu Odeia O problema é seu Tanto faz Tá ligado Tanto faz Se assiste ou não assiste O anime O lance que o anime Tá bom Não tem nada pra reclamar Tá ligado Tá rolando Pelo menos Tá rolando Tanto os outros animes Que pararam No meio do caminho Pausaram Não volta Pelo menos Boruto continua aí Firme e forte Tendo um episódio Toda semana Pra gente Tá ligado E isso que importa Pra mim Eu não sei de a galera Odiar ou não odiar Pra que entrar nessa discussão Não vai levar a lugar nenhum E foda-se E foda-se Mas é isso aí Esse aí o que eu acho O vídeo do Guto Pra mim O vídeo lá da Cronosfera Só foi mais um vídeo Eu assisti de boa Eu assisti de boa Não vi nada de errado Naquele vídeo Mas a galera Que é fã De Boruto Não gostou E ficou reclamando A troco de nada Mas é isso aí Fazer o que né Eu sou o Bullet Baronex Seguei meu canal Isso aí foi o que eu acho Tá ligado Valeu aí pra assistir É nóis E... Tchau